No cenário internacional, quando olhamos o sucesso de alguns países e a ascensão de outros, percebemos uma constante. Tudo se copia. Afinal, nada mais natural do que copiar elementos de alguns países mais bem-sucedidos para então tentar replicar tal sucesso. Aliás, isso é uma regra tão básica e fundamental que as nações que não fazem e que geralmente é pelo motivo de orgulho e excesso de autoconfiança acabam destinadas ou à extinção ou ao sofrimento de seu povo. E não faltam exemplos históricos. O excesso de orgulho e cegueira de uma nação em não enxergar ou reconhecer fragilidades tem sido o principal motivo de colapso das civilizações. A China, no século XIX, era a nação mais rica do planeta. Nem mesmo um poderoso império global britânico poderia rivalizar com tanta riqueza. E os chineses, confiantes de sua superioridade civilizacional, olhavam os europeus com desprezo como sendo bárbaros e incivilizados, que não poderiam contribuir em nada para a China. Na mesma época, por outro lado, bem próximo dali, o Japão, isolado, empobrecido e inseguro, não enxergava as nações ocidentais com desprezo, mas com receio, com muito medo, afinal parecia que eles eram muito mais poderosos e os japoneses estavam certos. E aqui é que vem a diferença do comportamento e de como lidar com a realidade fez toda a diferença para o destino dessas duas nações. Porque os chineses, crentes de sua superioridade, subestimaram os ocidentais. E na primeira guerra que travaram diretamente com os bárbaros do oeste, os ingleses, foram derrotados de forma humilhante durante a Guerra do Ópio. A civilização chinesa se julgava superior, mas nada pôde fazer diante do poderio da indústria e da tecnologia. Toda a arrogância e visão superestimada de si própria fez da China a nação mais rica da história até então ser esquartejada pelas potências europeias de forma tão violenta que em apenas 90 anos agora seria uma das nações mais miseráveis do mundo. Com fome endêmica, explosão de doenças que já haviam sido erradicadas, criminalidade em níveis absurdos, uma população enorme de viciados em drogas e ainda por cima com a sua população inundando outros países como refugiados. Mas o Japão não, eles foram humildes e engoliram o sapo e o orgulho. E ao invés de não querer aprender nada com esses bárbaros entre aspas do ocidente, preferiram aprender tudo o que podiam. Aliás, vendo que os ocidentais eram rivais uns dos outros, os japoneses foram mestres em colocar uns contra os outros. Já que eles, japoneses, não poderiam fazer nada sozinhos diante de tanta força. Então quando um país europeu A ameaçava o Japão com alguma coisa, o Japão fechava um acordo com o país B de forma que se o país A atacasse o Japão, então o país B seria prejudicado e por consequência protegeria o Japão. E quando era o país B que ameaçava o Japão, então eles faziam a mesma coisa com o país C, e depois com o país D, e assim ia em diante. Eles amarraram os interesses deles com os interesses dos países estrangeiros. Logo, os países europeus, enquanto saqueavam a China, nada faziam com o Japão, pois quando um fazia, afetava os interesses dos demais países. Além do que, eles se deram ao luxo de escolher o melhor daquilo que podiam. Já que dado esse labirinto mental criado pelos japoneses, todos os países ofereciam algo em troca ao governo do Japão. Precisavam formar a sua base científica e para isso olharam para a França, mandando estudantes e importando professores franceses para dar aula. Precisavam de um exército, então olharam para a Prússia, mais tarde para a Alemanha, o melhor exército da época, mandando militares japoneses para aprender nas academias alemãs e contratando consultores alemães para treinar o seu exército. Precisavam de indústria, então olharam para os americanos, a nação que mais crescia em poder industrial na época. Precisavam de uma marinha e para isso, então olharam para a Inglaterra, a mais poderosa força naval da época, mandando oficiais japoneses para a Inglaterra, contratando consultores e comprando navios ingleses. Precisavam de uma educação básica replanejada e escolheram o método alemão de ensino. Enfim, escolheram o melhor modelo da época para puxarem para si e o resultado foi que, em 40 anos, o Japão saiu de uma sociedade medieval para se tornar uma potência industrial e moderna capaz de rivalizar militarmente com as nações europeias. São dois resultados bem diferentes, o do Japão e o da China. Isso me lembra bastante o Brasil porque os brasileiros têm muito orgulho e não têm vontade nenhuma de copiar os elementos que fizeram outros países serem bem-sucedidos. Pelo contrário, os brasileiros preferem acreditar que o Brasil já é, magicamente, uma superpotência ou uma potência. E o perigo é que estamos ficando seriamente defasados tecnologicamente, sobretudo porque nossa educação básica é uma das piores do mundo. Veja que hoje a nação mais desenvolvida tecnologicamente em mais áreas ao mesmo tempo são os Estados Unidos. E o motivo foi porque nos últimos 150 anos, embora isso hoje está acabando, foi que eles sempre foram capazes de puxar os cérebros do mundo de outros países para eles. Eles, americanos em si, inventaram até que pouca coisa. No geral, foram cientistas ou inventores estrangeiros morando lá que criaram alguma coisa que eles usaram e expandiram. E as pessoas falam isso com desprezo como sendo um motivo de vergonha ou defeito dos americanos, dos Estados Unidos, mas não entendem que isso é que é o ponto forte deles. E fez esse ser um dos motivos deles serem uma superpotência. Então isso não é motivo de vergonha ou um defeito. Pelo contrário, é uma grandiosa e valiosa, eficiente arma que eles usaram contra outros países. Puxar os cérebros estrangeiros. Desde o século XIX, os americanos, quando percebem o potencial de algum estrangeiro, eles roubam ele com bolsas de estudos e bons empregos. Por isso revolucionaram o campo químico e de engenharia no século XIX. Por isso expandiram seu programa espacial e computacional após a Segunda Guerra Mundial com cientistas alemães e de outros países devastados pela guerra. E por isso, após o fim da Guerra Fria, inovaram tanto nas telecomunicações e logística, puxando asiáticos e cientistas do leste europeu, que eram desvalorizados nos antigos países socialistas do leste europeu. Se olharmos historicamente, até por isso sou cético da maioria das conspirações envolvendo planos da CIA ou algo assim, os americanos em geral não são grandes planejadores. Mas são altamente eficientes enquanto oportunistas, dificilmente perdem alguma oportunidade. E essa habilidade deles fez com que eles não desenvolvessem primeiro nenhuma das grandes tecnologias inovadoras do século XIX, XX e XXI, mas fossem os detentores de todas elas, porque eles tinham os principais cérebros do mundo que não eram americanos. Fossem os motores, fossem os alternadores, fosse a televisão, a fotocopiadora, locomotivas, metralhadoras, foguetes e por aí vai. O sucesso dos Estados Unidos foi observar o sucesso de outros países e usá-los para si. E diferente do que alguns pensam, isso não é demérito, isso é um mérito muito forte. A China, como mencionei, quase foi levada a um total colapso, mas hoje ela acende forte na Ásia e o motivo é que eles fazem isso que os Estados Unidos fizeram. Mao Tse-Tung já havia percebido no final da sua vida que o socialismo é uma religião fracassada e sabia que seria questão de tempo até colapsarem. Ele então deu início a uma reabertura comercial que foi ampliada por Deng Xiaoping, que além dessa abertura, iniciou um gradual processo de adoção do método do mercado capitalista. Ele sabia que o capitalismo é naturalmente mais eficiente e precisaria disso para salvar a China. Como ele mesmo disse, não importa se o gato é preto ou branco, o que importa é que ele casse ratos. A China copiou as principais características econômicas e científicas dos Estados Unidos e o modelo industrial japonês, que na época era o top do planeta, até o ponto de ter isso tão desenvolvido que pôde começar então a aplicar o modelo próprio, o modelo chinês. Você pode falar que a China não é democrática, mas a China não é socialista ou comunista. Acreditar nisso é estupidez. O modelo de Estado chinês é muito mais parecido com o fascismo do que com o socialismo. E por isso assusta, porque em termos econômicos o fascismo é muito mais eficiente. Embora não tanto quanto um modelo democrático numa situação ideal. O Partido Comunista Chinês é meramente um rótulo que diz uma coisa diferente da realidade. Achar que os chineses são comunistas porque são governados por um partido com esse nome seria a mesma coisa que encher uma garrafa de cachaça com refrigerante e achar que esse refrigerante é cachaça só porque o rótulo diz cachaça. O Brasil, a Dinamarca ou Suécia tem uma carga de impostos bem maior do que na China e nem por isso alguém fala que são países comunistas. A mesma coisa acontece com o Vietnã. Oficialmente o Vietnã é governado pelo Partido Comunista do Vietnã mas tem menos impostos e mais liberdade econômica do que a maioria dos países emergentes no planeta. No ranking da liberdade econômica, o Vietnã está em 72, bem na frente do Brasil que está em 127 ou da Índia, que tanto falam e fazem alarde, que está em 131. Então você pode falar que esses países não têm liberdade mas não pode falar que são comunistas porque são coisas diferentes. A União Soviética se manteve firme aos valores socialistas se recusando a aceitar adotar modelos econômicos mais civilizados e como consequência teve o destino que a China queria evitar, colapsou. Já a Federação Russa, vindo em seguida, por outro lado, passou a copiar moderadamente o modelo financeiro europeu e como resultado conseguiu nos 20 anos seguintes equilibrar a balança. Aliás, se pegarmos os países emergentes das últimas décadas vamos ver que muito do seu sucesso foi justamente porque copiaram alguns dos aspectos dos Estados Unidos fosse na economia, na tecnologia ou na área militar. Uma outra palavra para essa cópia do sucesso é a globalização. que certa parcela da sociedade, tanto da esquerda como da direita mais conservadora criticam como sendo algo negativo porque deixaria o mundo mais igual e apagaria culturas locais mas o que essas pessoas não entendem é que os aspectos culturais evoluem e mudam conforme interagem com outras culturas sobretudo absorvendo aspectos, digamos, mais práticos de outras culturas. Não construímos mais castelos medievais porque não é algo útil e barato ainda que sejam bonitos, preferimos arranha-céus. Japoneses não usam mais roupas antigas no dia-a-dia como era no período Edo porque é muito mais prático usar calça e camisa ao invés de levar duas horas apenas para se vestir. Isso não tem a ver com uma suposta submissão aos Estados Unidos mas porque você tem coisas mais úteis para fazer ao longo do dia do que apenas se vestir e o mesmo se aplica ao militarismo. Os Estados Unidos são o país que mais entram em guerra no mundo nos últimos 70 anos então é claro, a maior parte das experiências militares de outros países vem da observação das experiências militares dos Estados Unidos o que faz com que ao olharmos o padrão das forças armadas de qualquer país no mundo mais ou menos é algo parecido com o que os Estados Unidos usam ou pelo menos tentam se aproximar disso é claro, adaptando com as suas experiências próprias e isso não é algo novo os bárbaros que atacavam o Império Romano há dois mil anos atrás conforme iam sofrendo derrotas foram cada vez mais copiando o modo de guerra romana copiando armaduras, lanças, espadas, escudos, táticas e organização porque eram mais eficientes é claro que essa cópia, como disse, não é absoluta há adaptações e improvisações com elementos próprios que são somados com essas cópias mas a essência em geral é copiada sempre que possível no final, distinguir apenas visualmente e por equipamento os exércitos bárbaros do exército romano já era quase impossível nos últimos dias do Império porque basicamente eram cópias a mesma coisa com o Império Mongol o Império de Gengis Khan, quando ele conquista a China era um mas após décadas de contato com os chineses o Império mudou inclusive durante o governo do seu neto, Kublai Khan os mongóis eram muito mais achinesados do que propriamente mongóis aliás, Kublai Khan nem falava mongol, falava chinês e o motivo disso é que a administração e tecnologia chinesa eram mais eficientes do que a dos mongóis para a gestão pública daí algo que é frequentemente mencionado na história chinesa de que os chineses conquistados sempre acabam conquistando seus conquistadores o mesmo irá acontecer agora na guerra da Ucrânia ao fim dessa guerra o que sobrar do exército ucraniano e das forças armadas russas serão os militares mais experientes do mundo em certos aspectos mais experientes até mesmo do que o padrão dos militares das forças armadas dos Estados Unidos e do resto da OTAN porque veja que nos últimos 70 anos basicamente sempre foram os Estados Unidos enfrentando nações pateticamente mais fracas sem que tivesse uma igualdade ou equivalência no sentido tático, material ou tecnológico mas no caso da Ucrânia há essa igualdade os dois lados precisam saber como lidar com artilharia pesada com minas, com blindados inimigos de última geração e com ataques aéreos situação que não foi encontrada pela vasta maioria dos militares dos Estados Unidos ou da OTAN já que eles é que tinham a superioridade dessas armas em relação aos inimigos e sem falar de como lidar com drones só os russos e ucranianos e é claro, os estrangeiros que estão na linha de frente terão experiência nesse tipo de teatro de guerra então as técnicas bem sucedidas dos dois lados serão amplamente estudadas e copiadas pelas potências e países que tem forças armadas sérias assim podemos ver que a cópia e a adoção de elementos bem sucedidos de outros países tem sido uma estratégia comum ao longo da história na busca pelo sucesso e pelo desenvolvimento as nações têm aprendido com as experiências de outras seja na economia, na tecnologia, na educação ou nas forças armadas e aqueles que não fazem isso seja por preguiça, por orgulho e vaidade de um falso nacionalismo ou por incapacidade de ver elementos a serem copiados tendem a enfrentar consequências negativas como o colapso de civilizações e a estagnação econômica ou as nações inovam ou copiam as inovações e aqueles que não fazem nenhuma dessas duas coisas estão destinadas a serem erradicadas pelas areias do tempo os exemplos da China e do Japão ilustram claramente a diferença entre arrogância e humildade diante da realidade e porque copiar não é um demérito mas um mérito até porque copiar requer esforço e inteligência na verdade o Brasil deveria observar e copiar alguns países a história nos mostra que a cópia inteligente combinada com a criatividade e a inovação é uma poderosa ferramenta para o progresso das nações obrigado a todos espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem a ajuda de vocês é absolutamente fundamental para que eu continue trazendo conteúdo de geopolítica de verdade para vocês e sem o apoio de vocês esse canal simplesmente não existe e se você gosta muito do canal e quer ajudar mais ainda considere virar membro você vai ter acesso às nossas lives exclusivas acesso antecipado aos vídeos e acesso também aos vídeos dos cursos que estou postando aos poucos para os membros mas se não puder compartilhe o vídeo que já ajuda bastante obrigado abraços e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí Legenda por Sônia Ruberti